Eu não sei, mas dessa vez tô assustado Com esses buracos impregnando a cidade toda Só tem um resto, pois essa gestão tá louca E nessa conta quem sofre a cidade toda? Ah, isso é uma maldade, estão cavando atrás dessa botija Mas será mesmo que ela está perdida? Ah, ele não ganha mais essa eleição Esse buraco nunca o que mais não Você é malvado, está louco perdido E na cidade só dá prejuízo Ele não ganha mais essa eleição Esse buraco não cabe mais não Você é malvado, está louco perdido E na cidade só dá prejuízo Só vem dar prejuízo É mais uma de marinha mudança Querendo mudar a cidade Só tem um resto, pois essa gestão tá louca E nessa conta quem sofre a cidade toda? Isso é uma maldade, estão cavando atrás dessa botija Mas será mesmo que ela está perdida? Ah, ele não ganha mais essa eleição Esse buraco nunca o que mais não Você é malvado, está louco perdido E na cidade só dá prejuízo Ele não ganha mais essa eleição Esse buraco nunca o que mais não Você é malvado, está louco perdido E na cidade só dá prejuízo Só vem dar prejuízo É, minha gente Pense bem antes de você fazer merda Tá? Então se liga Não vote mais essas pessoas Ele está perturbado Ele está perturbado do juízo Ele só dá prejuízo Realmente só está dando prejuízo